Opa! Mas acho que não é por causa disso Porque o incendiário aqui também do gigante Também não apareceu, né? Vou colocar aqui, ó Vou até mostrar pra você Você dá um CTRL-C aqui, ó No incendiário do gigante Eu colo aqui, ó Não tem, tá? O Spear of Jojin também não tem Tá? Então esses dois Eu não sei se eles não estão Eu não sei se tá meio bugado Porque o PBE é meio bugado, tá? O PBE é bugado E ele foi feito pra ser bugado, né? Porque ele vai testar a atualização e tudo mais Tá? Esses aqui são os itens Que alguns tiveram mudanças Por exemplo, a Edge de Fogo Solar Ela não é mais um item mítico Antes ela era O Kimio Tank Turbo também não é mais um item mítico Teve algumas mudanças aqui na Handuin Também teve aqui na Hidra Raivosa Tá? Na Manopla Aqui também, ó Tanto que você vai ver, ó Nem tem a descrição dela A gente vai ter que ler por aqui as mudanças E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai ler cada um deles E depois a gente vai ver na prática A diferença de alguns, tá? Então vamos começar aqui A Perseverança de Ixatia Acho que é isso, né? Ixatia Sei lá, mano Mano Sei lá Fala como você quiser 400 de vida Armadura MR Aceleração de habilidade Ou seja, é mais pra um tanque, né? Muito provavelmente Um tanque que Gasta bastante spell, né? Que tem bastante habilidade ali Resiliência do vazio Para cada segundo em combate contra campeões Recebe um acúmulo que consta de 3 de armadura e 3 de MR Máximo de 10 Ou seja, 30, né? 30 Porque o máximo de 10 Beleza A gente faz isso Bastante, bem considerável Com o máximo de acúmulos Ganha um fortalecimento Drenando instantaneamente Cada inimigo ao seu redor Com 4% da vida máxima Valor cai pra 1% Contra tropas e monstros E dobrando a resistência Concedida pelos acúmulos Até o fim do combate Caramba Ô, louco 4% da vida máxima, velho Ele vai drenando Meu Deus do céu Que da hora Não é ativo isso aqui, né? Eu não entendi se é ativo ou não Ou tipo Ele já vai no automático isso aqui Não entendi direito se é Ativo ou não Me parece que é no automático 600 segundos de cooldown? Deve ser, né? Enfim Não sei direito se é Mas, pô, você ganha Bastante Tudo bem que você tem que ficar 10 segundos na fight, né? Porque a cada segundo, né? Recebe um de acúmulos Que consegue É para cada segundo em combate Então você tem que ficar Bastante tempo na fight Enfim E aí o passivo mítico, né? Que todos os itens tem O passivo mítico Concede 5 de armadura E 5 de MR Tá? A todos os itens lendários É esse item aqui, ó Esse aqui, ó Perseverança de Beleza? É um ativo Aí eu vou ver lá se é um ativo Tá? Quando a gente entrar em game Eu vou ver se é um ativo ou não A gente vai ver Ó, aqui tá 8 de acúmulos Na página tá 10 Aqui tá 8 de acúmulos Tá? Então a gente vai ver Na prática a gente vê Virtude radiante Item mítico 400 Mesma coisa do outro Mesma coisa do outro Mesma coisa, tá? E aqui a luz guia Ao conjurar a ultimate Você transcende Ou seja, você vira Você transcende, mano Que da hora Aumentando sua vida máxima Em 10% por 9 segundos Da hora No estado transcendindo Você e os aliados Em até Vocês aliados em até 1200 de alcance Recebem 25 de aceleração De habilidade Ou seja, é um item Bem pra time, né? Então, por exemplo Acho que um Warn Pode funcionar bem Esse item, né? Porque se eu Uta Você já ganha Mais HP Que mais? Então o Renekton Pode funcionar bem É, o Renekton não vai ser É que o Renekton Não vai fazer esse tipo de item, né? Mas um Warn Um mundo Um mundo pode Nossa, o mundo pode funcionar bem Isso aqui, hein? O mundo pode funcionar Muito bem, na verdade Porque o Ute dele Também ganha Regen com HP Ô, fica da hora Vocês e seus aliados Também Se curam em 1% 1,5% da vida máxima A cada 3 segundos Caramba, velho Mano, tem um problema Tem uma coisa que eu não gosto É cura, velho Mano, é muita cura É tudo cura Tudo cura Cura, cura Não sei o que item que cura Não sei o que Mano, você não consegue matar o cara Porque ele cura mais do que você dá dano, velho Sei lá Enfim Esse valor aumenta É até 100% com base Na vida perdida do campeão Meu Deus Mas que eu roubado Por que tanta cura, velho? Com 700 de vida De todos os itens lendários Ah, mano Olha isso aqui, cara É o Virtude Radiante Meu Deus do céu É o mundo, mano Isso aqui é pro mundo Com certeza Esse aqui é o Virtude Radiante? Cadê? Esse aqui, Virtude Radiante É, tá sem a descrição ainda dele Sei lá, mano Eu achei roubado pra caramba isso aqui Vamos ver o próximo aqui A manopla A manopla padrão, né A manopla que você já conhece aqui A manopla dos glacinatas Só que tá sem a descrição Porque agora deve ter mudado Depois de usar a habilidade 40% de vida Armadura E aceleração Não dá MR Seu próximo ataque fortalecido Adicional 100% De dano físico Base em área Tá, mesma coisa Campo gelado Ok Inimigos que se moverem Sofrem 15% De lentidão Tá, mas 0, da vida máxima Seu alvo primário Sofre o dobro de lentidão E causa 10% A menos de dano em você Ok E é passivo mítico Eu não sei se mudou muita coisa Honestamente nesse item Mas ok 50 de vida Ok, mano Isso aqui é legal Isso aqui é ok Isso aqui é um item ok Isso aqui é um item ok Isso aqui não é um item ok Isso aqui não é um item ok Mas tudo bem Vamos ver na prática Eu achei bem roubado Incendiário do gigante Esse aqui não tem Eu não achei né Foi que a gente deu Ctrl C, Ctrl V Não vimos Infelizmente Oito de vida Regeneração de vida base Aceleração de habilidade Vamos ver o que ele faz tá Devastação colossal Carrega um ataque poderoso Contra um campeão Por 3 segundos Enquanto estiver no alcance De 600 dele O ataque carregado Dreno alvo Causando 50 mais 10% De sua vida máxima Como dano físico Adicional E curando você No mesmo valor Ou seja O dano que você der Você vai curar Basicamente é isso Cura O League of Legends adora cura Impressionante Você recebe um bônus Permanente de vida máxima Equivalente a 15% Da drenagem Como é que é? Um bônus permanente De vida máxima A 15% da drenagem Eu posso ficar Estacando vida infinita É isso? É isso? Eu posso estacar vida infinita? O bônus será perdido Se o ID for vidro Eu posso estacar Vida infinita? Mas que que é isso? Meu Deus do céu Concede 1% de aumento de vida E 6% de tamanho É Vai aumentar o campeão Também Do tamanho Pra cada item mítico Mano Sei lá Ai meu Deus do céu Bastão das eras Esse aqui já tinha Se você jogar LoL Se você é das antigas Do LoL Você já conhece esse item Eles tiraram Agora voltaram atrás Colocaram o item de novo AP Vida E mana Esse item ganha 20 de vida 20 de mana E 4 de AP A cada minuto Até 10 vezes Aí vai chegar até 10 É a mesma coisa Igualzinho Ao atingir o máximo De acúmulos Recebe o nível Ah tá Você recebe o nível Ah beleza Nossa Quando você atinge o máximo Isso aqui não tinha não Ao receber Ou seja Passou 10 minutos Você vai receber o nível Você vai upar de nível Lógico que o nível máximo Ainda vai ser 18 Mas Isso aqui é caçadinho Os caras querem bufar o caçadinho Sem falar que quer bufar o caçadinho Mas é o seguinte Você quer jogar LoL Você pega caçadinho Não faz nada Até o level 11 Ruxa esse item Não faz nada até o level 11 Pronto você ganha o jogo Parabéns Parabéns Sem fazer absolutamente nada Mas enfim Passivo mítico Concede 5 de aceleração de habilidade A todos os itens lendários É esse item aqui Não tem muito o que testar Porque é por tempo 10 minutos Vai dar Beleza É isso Catalizador das eras Catalizador das eras Nada mais zero que esse aqui É o PF dele Catalizador das eras Então pra você fazer O bastão Você tem que fazer o catalizador E aí ele vai restaurar Mana equivalente a 15% Do dano sofrido De campeões E vida equivalente a 20% Da mana gasta É Com limite de 15 de vida Por conjuração Habilidades Do tipo alternar Podem curar 15 de vida Por segundo Caramba Você restaura 15% Da mana Vai estar a mana equivalente A 15% do dano sofrido A campeões Não acabar só a mana nunca Sei lá Eu tô achando meio roubado Esses itens Ainda bem que na pré-temporada Porque a pré-temporada Nada mais era Que um período pra testar Eles vão testar E se estiver muito roubado Assumo eu Que eles deveriam Corrigi-los Por favor Máscara Bissau Também mudou Pelo que eu entendi Mas já tinha esse item Doquinha de vida Mana MR Aceleração de habilidade Restaura a mana equivalente a 15% Mesma coisa Mesma coisa desse aqui Mesma coisa Tá Eternidade é a mesma passiva Beleza Então Destroçar Amaldiçoa campeões Inimigos próximos Reduzindo a MR Tá Em 5 Acho que já tinha esse aqui também Não tinha Não tinha Para cada campeão amaldiçoado Você recebe 9 de MR Ok Um campeão só pode ser amaldiçoado Por apenas Um campeão só pode ser amaldiçoado Por apenas um inimigo por vez Priorizando Tá Beleza Mais potente Ok Ed de fogo solar também já tinha Não é mais um item mítico Causar o seu freir dano Causa Calma Mudou aqui Causar o seu freir dano Faz com que você comece a causar 15 Blá 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 De dano mágico a inimigos próximos Aumentando em 25% contra tropas E 150% contra monstros da selva Causar danos a campeões inimigos Ou monstros épicos da selva Com esse efeito Adiciona acúmulo Aumentando em 10% Subsequente Molar Tá Beleza Não mudou muita coisa Quimiotek turbo Também não é mais um item mítico Ativo Tá ele é um ativo Ah tá Dá pra saber se é ativo Vendo ali Tá o outro dá pra ver Então o outro era passivo Porque não tava escrito ativo Enfim Vamos ver É passivo Se não é ativo é passivo Sobrecarregado Concede 40% de velocidade de movimento Em direção a inimigos Ou torres inimigas Aproximado de um campeão É uma onda emitida É lentidão Acho que é a mesma Não sei se mudou alguma coisa Pra mim parece a mesma coisa Ok Prestagem de randuin Armadura e vida Causa breve lentidão 55% inimigos próximos Mesma coisa Ou ativo Turco como pedra Reduz o dano de ataques sofridos Em até 5% Mais essa aqui de vida máxima Tá com limite a 40% Do dano de ataque Tá Você vai sofrer Isso aqui acho que é novo E acerto crítico Causa 20% menos de dano em você Isso aqui também Spear of Zodin Não tem aqui né Aquele que a gente mostrou Que não tem aqui Né Então ele dá Dano de ataque Dá vida A aceleração de habilidade Força dracônica Parece pra Riven Isso aqui mano Sei lá Dracônica Tem uma skin da Riven Que é dracônica Também não tem Suas habilidades Exceto a ultimate Recebem Isso aqui Para campeões corpo a corpo Isso aqui para campeões Ataque a distância De aceleração de habilidade Que é reduzida Blá 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 Em habilidades de imobilização Tá Não entendi muito bem Honestamente Você vai receber Uma aceleração de habilidade De acordo com O seu dano Né E também Você vai Aceleração de habilidade Ela vai ser reduzida Em habilidade de Imobilização Enfim Exige Não entendi muito bem Exige Exige Meu Deus Exigência Recebe até 15% para campeões Corpo a cor 10% De aumento de velocidade De movimento Com base na sua vida Perdida Ah Isso aqui é legal Quanto mais Menos HP você tem Isso aqui é trindamer Não é não? Pro trindamer fica bom Pro garen também fica bom Você recebe mais move speed Mais velocidade de movimento Quanto menos vida você tem Ou seja Um trindamer Utado Virou papalégua Meu amigo E é maximizado Quando a vida estiver Abaixo de 33% Isso aqui é trindamer Basicamente isso aqui É para trindamer Fizeram um item Específico para o trindamer Falaram trindamer Toma esse item A gente não vai fazer Um rework com você A gente não vai trabalhar Nas suas habilidades Mas a gente vai te dar Um item bem roubado Beleza? Toma Pega esse Hidra raivosa Meu Deus Hidra raivosa já tem Tá Mas eles mudaram alguma coisa Pelo que eu entendi Aceleração Dano Vampirismo Ataques e habilidades Causam blá 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 Dano físico Inimigos dentro Tá A mesma coisa A fenda que dá Dano na área Ao redor Da onde você bateu E carnívoro Ganha Isso de AD E 0.1 de vampirismo Ao abater um inimigo Acumulando até 25 e 5% Você perde 50% Dos acúmulos Isso aqui é mais justo Isso aqui é de boa Não fede nem cheiro Porque é muito pouco Você ganha muito pouco por kill Assistência também deve dar É tipo um mejais Parece um mejais É meio que um mejais É um mejais É tipo um mejais Você só pode atingir Cada alvo Uma vez por ataques Ou habilidades A cada 10 segundos E fenda não é ativada Contra estruturas Se você bater numa toa Não vai dar nada Beleza Ok A gente vai testar Esse item A gente vai ver No PBE Vou entrar aqui no custom Vamos ver aqui O que rola Bora lá Bom rapaziada Estou aqui no PBE Tranquilo Já tem os itens novos Tem um inclusive Esse aqui Vou até no arsenal Esse aqui Esse aqui é novo E nem estava falando lá A gente vai testar ele aqui também Beleza E também tem aqui Esse da jungle Você vai ter o sapinho Não é um lobo Não é uma raposa E também não é um sapo Não é Fica tranquilo Igual o skin do Blitzcrank Que não é o Blitzcrank Tem muito item novo aqui Para tanque Item novo Item novo Mudaram a manopla Item novo Não sei porque O resto tem isso aqui Para o mago Para a DC Chora Não para a DC Assim eu fico triste Porque o ADC É uma desgraça Eles não fazem item novo Está abandonada Essa rota E faz tempo Que está abandonada Faz tempo Eu choro Eu choro todos os dias Pensando que dia Que a Riot vai mexer Alguma coisa nos ADC Mas enfim Estamos aí E a lança Que eu não estava achando Lá no negócio Está aqui Beleza Ela não tem muito o que testar Porque as suas habilidades Recebem isso de aceleração De habilidade Que vai ser reduzida Em habilidades de imobilização Ah tá Ah entendi Basicamente o que ele vai fazer Por exemplo O W da Riven É uma habilidade que vai Imobilizar o alvo Então ela não vai ser A redução de cooldown Vai ser menor nela As outras vão ter Um cooldown reduzido Mas nessa aqui Vai ser menor Essa aqui é um item Para Riven Obviamente Isso aqui é literalmente Um item para Riven E você recebe velocidade Ah e para Riven E para o 3.5 Meu Deus 3.5 vai ficar muito roubado É dá para a gente testar Vamos testar esse aqui primeiro Vamos lá Galera vamos lá Essa aqui está minha move speed Está 340 Dá para ver aqui embaixo 340 Minha velocidade de movimento Eu vou apanhar aqui para o Baron Bora Baron Vem para o X1 Vem para o X1 Baron Aí minha velocidade vai sumindo 371 Não sei o que Agora eu tenho que correr Não me mata não Vamos lá Agora eu estou rapidão 391 É porque já estou bem Deixa eu ver se dá para descer um pouco mais Estou com medo de morrer só Vou dar um só Toma Eita Não me mata não Não me mata não Meu Deus 391 É não vai mais que isso não Eu não sei se eu tanco outro Será que eu estou com medo de morrer Mas acho que eu vou morrer Mas 391 né Dá 1 Morri Não deu certo Agora eu vou testar esse Eminência do gigante A gente não leu Dá 800 de vida Regeneração e aceleração de habilidade Carrega um ataque poderoso Contra um campeão Ao longo de 3 segundos Enquanto estiver a 700 de alcance dele O ataque carregado Causa 125 Tá Mais isso de vida né Dano físico adicional Além de conceder 8% dessa coisa Ah não A gente leu esse aqui A gente leu A gente leu Agora que eu lembrei Esse aqui é tipo Da barricada né Aquela Tem uma runa né Que você Que fica aquelas estrelinhas aqui E depois que carrega Você dá aquela paulada Eu esqueci o nome da runa Mas tem uma runa que é assim ó Ó é Tá vendo Te lembra alguma coisa isso aqui Toma Tá vendo Aí eu fico Eu ganho isso aqui de vida máxima Tá vendo ó 19 Tem um 19zinho Se você ver aqui No negócio tem um 19 E é isso aqui que eu ganhei De vida máxima Ah É dá Meio roubado Achei meio roubado também esse item Também tem a perseverança de ir chatia Sei lá O que que é isso aqui Tá Para cada segundo É Em combate contra campeões Você vai receber acúmulos né Então vamos lá ver Eu vou entrar em combate aqui Com esse Dune Vamos Estamos combatendo Combate Ih não tá estacando Tá estacando Aí eu já não sei Aí ó Estacou Tá vendo ó Caraca Que isso Ó que loucura Ó Meu É que não tá aparecendo aqui Mas tá estacado Tô roubando a vida do menino aqui Não tô não Não sei Agora eu não sei Se tô roubando ou não Mas vocês viram que loucura Ó Que aí eu vou drenando instantaneamente Cada inimigo do seu redor Em 3% da vida máxima Dobrando Ó Eu tô com MR pra caramba aqui ó Tô com 93 e 108 Vamos sair de combate pra ver 93 e 108 Ó lá Caiu Tá vendo Agora 68 e 83 Então é isso Ó Também tem essa aqui Que é a virtude do radiante Né Que a gente Quando você aperta R Né Quando você Uta Você vai receber 10% da vida máxima Durante 9 segundos E você e seus aliados Também curam Essa vida É Cada 3 segundos Esse valor aumenta até 100% Com o vaso na vida perdida Tá A gente vai testar agora A Rivenzinha aqui Rivenzinha braba Vamos lá Quanto que a gente tem de HP Vamos lá A gente tá PBE é lagado mano PBE é todo bugado Meu Deus 1339 de HP Vamos Uta Eita Não tem Ute Calma aí Eita lagou Calma aí Calma aí Deu bug Deu bug Agora vai ó 1400 Aqui eu subi de nível 1425 Utei Fui pra 1568 Tá vendo ó E tem esse raiozinho em volta de mim Que coisa bonita Eu tô radiante Ai que coisa linda Eu tô radiante Igual no Valorant Aí acabou Agora acabou Da hora Bom é isso Os outros itens não tem muito o que testar O bastão das eras é por tempo né Cada minuto você vai ganhar mais O resto não tem muito o que testar Pelo menos eu não vi Enfim Comenta aí se você curtiu esses itens novos Deixa aí nos comentários a sua opinião Sobre esses itens novos Se você curtiu E gostou desse vídeo Considere deixar o like também Pra ajudar no meu trabalho E se inscrever no canal Pra fortalecer Fechado No mais é isso Tamo junto Um forte abraço Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau